Olá, bem-vindo a mais um vídeo e neste vídeo nós vamos aprender a mexer com a bancada de configuração para o TechDraw, para a parte de desenho técnico. Então, fazendo essa configuração você vai vir aqui em editar, preferências, você não precisa estar na bancada TechDraw, você pode vir aqui, você vai observar que tem uma série de condições já propostas pelo software. Então, aqui algumas condições iniciais, a parte de unidades, aqui está no geral, a parte de visualização, você pode alterar as cores, até do seu fundo, aqui no caso estou trabalhando com esse fundo azul, você pode vir aqui e alterar para a cor do fundo que você quiser. As peças também você pode fazer alteração das cores, da maneira que você achar melhor. Aqui eu já uso tudo da forma como já está configurado, aqui nós temos a bancada de exportação e importação, vou fazer um vídeo específico sobre isso, bancada Start, o que interessa para nós vai ser a bancada aqui, TechDraw. Então, em TechDraw ele tem as opções, TechDraw geral, onde ele dá algumas, algumas pré-definições aí, por exemplo, tipo de letra do rótulo, tamanho do rótulo, tamanho do marcador de texto, então essas aqui são algumas condições padrões. Em relação às cotas, nós temos essa possibilidade aqui, mostrar ou não mostrar as unidades, utilizar casas decimais globais, você pode alterar aqui, para a casa decimais alternativas, tamanho da fonte você pode alterar através dessa caixa, deixando maior ou menor, a cor você altera aqui, de acordo com o que você quer, o símbolo de diâmetro já está definido, o estilo de seta, ele traz alguns estilos de seta aqui, que você pode definir, juntamente com o tamanho da seta também. Então, ele já traz aqui um grupo já montado, que a gente pode usar esse default mesmo, sem problema. Algumas coisas vocês alterem aqui, de acordo com a maneira que vocês já estão habituados a trabalhar, então, já fica tudo pronto e configurado nessa condição. O Sketch também eu vou depois, no vídeo, falar sobre essa configuração, mas aqui não muda muita coisa, com relação a isso, já não é um detalhe tão importante. E a parte do desenho, né, aqui seria também algumas condições que ele coloca com relação a uma parte do desenho básico, também não é, assim, uma coisa tão relevante. O que é mais interessante é mexer nas configurações aqui do TecDraw, para poder fazer os desenhos 2D a partir do 3D. Espero ter esclarecido, gostou, curte o vídeo, e deixa o like se você gostou. Até o próximo vídeo. E aí